Olá pessoal beleza aqui quem fala é o China e vamos aqui com mais uma review né o nome do jogo é The Pale Beyond né o jogo foi fornecido para gente pela fellow traveler né vamos aqui é um jogo como que eu posso dizer para vocês não tá em português né é um jogo que é texto atrás de texto é então provavelmente né eu vou dar um meio que umas puladas para a gente poder dar uma visualizada no jogo mas é texto é muito texto e assim vai tá e bora lá eu vou colocar aqui no clássico né eu não consigo ir no clássico ah não consigo sim eu compro a suíte tá e se trata de uma história marítima as escolhas determinam né o seu trajeto no game essa gameplay aqui vai ser bem rápida tá é bem rápida mesmo é só para mostrar um pouco do game eu vou meio que pulando tudo aqui o gráfico é bonitinho tá que ele é desenhado a mão que legal só que que eu falei né ele não tá não tá em português então perde um pouquinho do da essência para quem quer entender mas se você souber inglês nossa que teózinho tá tem uma história boa eu ia fazer o esquema de ver com com google translate aqui mas queria não fazer isso que vai demorar muito a gente só queima aqui ver como que é a gameplay nossa é muito texto cara se você for para fazer aqui mas ficava o dia inteiro fazendo eita beleza beleza já saímos da primeira parte e aí e aí e aí Pra cá não dá pra ir A gente vai ativar o placo E a última opção que sobra Entra no bar 4, 3, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1pt É, fiquem bem em cima Eu entus rusto 4, 3, 1, 2, 1, 2 Aqui eu entus 4, 3, 1, 1 4, 3, 1, 2, 1, 1 Ou quando eu a luir Amém. Mas eu sabia que estava bloqueado, só porque o capitão agora vai falar, a gente vai lá na parte do capitão lá. Esqueci o nome. A gente usa o L, né? O ZR. TR. Pra mexer eu ver o mapa, né? E IR zoom. Ah não, vai dar zoom até perto, ó. João. Desça. Não, saí sem querer, saí sem querer. Ih, tem um monstro do lado, o Kraken. Sai de novo sem querer. Até que não é ruim, né? O tempo de resposta do jogo é rápido, tá? A gente tem bastante coisa pra fazer. Patch a gente não tem. Vou acelerar aqui. Ah, mas ela já tem um pet ali com que não tem pet. Essa? Esse aqui seria o meu quarto, né? Ah, tem 14 pets sim, ó. A conversa, né? Vamos sair agora. E é isso. Você vai meio que passar... É como se fosse um livro, tá? Você meio que vai... Cada respostinha disso aí vai dar uma... Uma história diferente, entendeu? Vou tirar uma foto minha. Ah, agora eu vou escolher... Sou eu, é isso? Ah. Tá? 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 Ué? Que estranho. Ah, eu fui errado. Dinheiro... É um... É um... É um... E o cara não deu mulher Vamos Pera Aqui ó Mr. Gloss Não tem mais nada a fazer Aqui é só ficar conversando Passamos o dia né Peraíba 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 Amém. 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 Bom... Amém. É. Amém. Música Nós já tomamos um gelo, né? Putz Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, não tem nada de fazer aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. O Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.